E hoje o programa Circulação veio aqui no finalzinho da Rua Barão de Aceguay, especificamente no restaurante Quilo e Sabor da Quênia, para falar que se passaram 13 anos, né Quênia? E você no mesmo lugar e uma clientela vasta que vem almoçar todos os dias no seu restaurante. Eu queria que você falasse do comecinho lá há 13 anos atrás até o dia de hoje. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, porque já são 13 anos e assim, o comecinho foi com bastante luta, né, eu morava aqui, aqui era minha casa e eu transformei nesse restaurante. Eu comecei com 15 pratos feitos para o pessoal da Unde e nessa foi continuando, dei continuidade e já vou aqui há 13 anos. Você consegue listar os clientes das empresas aqui perto que vêm almoçar diariamente? Tem a Unde, Abdala, Crom, Meridional, Lava Maria, Cinco Asec, a Clínica ao Bicho. Tudo aqui perto? Tudo aqui perto. E assim, hoje, 13 anos depois, eu sei que você fez melhorias, porque a gente vai almoçar diariamente, não só aqui com você, mas vai almoçar em outros restaurantes e a gente sabe que a maioria dos restaurantes tem ventilador. Já é um grande passo colocar um ar-condicionado no restaurante, né? Tem uns dois meses que eu consegui realizar mais um sonho de colocar um ar-condicionado, o pessoal se sentir mais à vontade, né, nesse calor, ficar mais aconchegante. Tá, e me fala, quem tá vindo almoçar aqui hoje, o que que tem de surpresa e novidade? Ah, hoje tem um maravilhoso bolo com sorvetes. E você vai fazer sorteio de alguma coisa, não vai? Uma cesta de chocolate. Será que eu vou ganhar também? Porque eu venho almoçar aqui todo dia, hein? Vai. Onde você tá, eu quero sentir a sua boca agora, quero ter você sem o que fazer e também que não demora. Olha, quem que não conhece a Karina da Dote já, que tinha ONG aqui do lado e há 13 anos vem almoçar aqui desde o comecinho, é isso? Desde o princípio, desde o primeiro dia eu almoço aqui, a minha filha também. E é muito bom, né? A Kênia faz aquela comida caseira, gostosa. Sabe, me lembra a comida da vovó? Exatamente. Então eu não perco, agora que eu tô trabalhando mais, fica um pouco difícil, mas assim que eu sobro um tempo eu corro pra casa. Às vezes eu tô do outro lado da cidade e falo, não, vou almoçar na Kênia. Pra você de casa, ela recebeu muitos votos. Atual vereadora aqui da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e você de casa deve ter pensado, poxa, elegi ela vereadora, ficou metida, deve ter esquecido dos amigos. Não, ela continua vindo almoçar aqui prestigiando a Kênia. Olha que coisa bacana. E eu quero que a Kênia abra o sábado, viu? Porque ela não abre o sábado, isso é muito ruim pra mim. Eu adoro vir também aqui almoçar o sábado e domingo. Rafael Soares é outro que vem aqui todos os dias almoçar, né? Você trabalha aqui perto? Trabalho, eu tenho um escritório aqui perto de advocacia e sempre na oportunidade a gente tá aqui prestigiando, né? A comida da Kênia. Ah, muito boa, tempero muito bom, o pessoal aqui é especial, atende a gente muito bem e a gente se sente em casa. Na verdade nós viemos aqui há quase um ano, nosso escritório aqui muito perto do restaurante da Kênia e a comida é excelente. É boa e barata. Ó, o Antônio Inácio, que trabalha aqui na Undi, aqui na frente, todos os dias vem almoçar aqui na Kênia. Isso, todos os dias. Muito boa a comida aqui na Kênia, querido. São três anos aí, não só de vim só almoçar aqui, mas também de amizade, né? Estamos fazendo de amizade também com a Kênia e eu indico esse restaurante pra todos os amigos, sempre que eu posso. Olha só, a Angélica Siqueira, que trabalha também aqui perto, na caverna do Dino, vem todos os dias aqui. Quando não almoça, faz o que? Leva a Marmitex? Também. O Marmitex, o salgado. É muito bom a comida aqui. A comida é boa? É, é uma delícia. Olha só, e agora chegou o momento da Kênia sortear. Isso aqui são quem? As pessoas que vieram o mês todo? O mês todo. Aí foram depositando na União, né, o nome deles. Eu tinha que fazer o grande... Curioso, tô curioso. Vai que eu ver. Ana Paula de Jesus. Ana Paula de Jesus, ó, que tá com o telefone e tudo aqui. Foi a ganhadora da cesta de chocolate, bacana. Bom, eu só posso desejar pra você, Kênia, que venham mais 13 anos, mais muitos anos pela frente, que você é uma pessoa batalhadora, eu posso dizer isso. E você fazendo do seu espaço aqui uma coisa cada vez mais aconchegante e tá de parabéns. Eu queria agradecer a todos os meus clientes, né, que vêm almoçar todos os dias aqui. Vem, vem, no que o Luiz acabou. Vem, vem, no que o Luiz acabou. Vem, vem, vem.